Você vai ver agora uma imagem de um acidente impressionante. A batida foi entre uma moto e um Mustang, que estaria em alta velocidade. E o motociclista, infelizmente, nesse caso, não resistiu aos ferimentos. É isso que nós vamos ver agora na reportagem. Os ocupantes de um carro logo atrás do Mustang filmam o motorista da frente acelerando. E registram o acidente. Oi, motoqueiro! Oi! Nossa, matou o cara! Uma câmera de segurança também flagra a batida. Observe o motociclista. Ele avança preferencial aos poucos. No fundo, o carro de luxo se aproxima cada vez mais rápido e acontece a pancada. O impacto é forte e a moto é arremessada a mais de 20 metros de distância. O motociclista voa por cima do veículo e cai desacordado no asfalto. Moradores e comerciantes se assustam e vão socorrê-lo. O motorista do carro também desce e se aproxima da vítima. O acidente aconteceu na Vila Reis, bairro de Apucarana, na região norte do Paraná. O motorista do carro não se machucou. Já o motociclista precisou ser socorrido pela equipe médica do SAMU. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Providência, mas não resistiu e morreu poucas horas após dar entrada. O Mustang seria de um empresário da cidade e é avaliado em mais de 500 mil reais. O veículo ficou com a frente destruída. O parabrisa afundou com o impacto do corpo do motociclista. O que é que é tudo começou? da indignada, na região norte do carro, a indignada, na região norte do carro, a indignada e na região norte do carro,